Oi, oi meus amores! Gente, começando mais um vídeo e olha as lindezas, minha gente, com fio delicado, né? Esse dia eu trabalhei com fiozinho fino. Gente, eu tô muito empolgada em trabalhar com linha fina, fazer vestuário, né? E eu estou aqui, gente, simplesmente apaixonada nessas peças. Tem peça que ainda falta fazer detalhes, mas eu vou estar mostrando pra vocês porque eu sou ansiosa, né? E gosto muito de compartilhar com vocês meus trabalhos. E, gente, eu fiz aqui três, quatro peças maravilindas, maravilhosas. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui certinho, tá bom? Eu não vou passar informação de peso, tamanho, o material que eu usei foi esse daqui. Porém, assim, essas peças aqui, minha gente, são as minhas primeiras peças, tá? Eu quero produzir bastante. Quero fazer um estoque, não. Quero fazer uma produção grande pra depois vender, tá? E eu pretendo fazer mais pra vender agora, final de mês, né? Antes do carnaval. Então, eu tô correndo, né? Pra estar produzindo. Vocês que me acompanham aqui já sabem que eu não tô pegando mais encomenda, então eu quero fazer peças, né? Essas peças, geralmente, no vestuário, é bom fazer por encomenda, tá, minha gente? Já vou deixando logo essa dica. Porém, eu vou fazer nos tamanhos, né, que eu sei que tem saída, que são tamanho infantil, né? A gente tem a idade, faz por idade. E as peças adultas a gente faz por tamanho, PMG, tá? E vai ser assim. Vou trabalhar dessa maneira, tá? Acabei de fazer aqui, ó, os arremates, minha gente. Pense aí na luta pra fazer arremate. Fiz os arremates, ainda falta pôr as etiquetas, coloquei pérola e falta pôr forro também aqui nesses cropped. É cropped, tá? Falta pôr forro. Porque eu não coloquei o forro, porque eu ainda vou comprar o tecido. Acredito que amanhã eu vou na rua comprar. Ou então, eu vou fazer mais quando tiver bastante. Aí, eu vou, tiro um dia só pra colocar o forro. Porque esse daqui eu vou colocar o forro normal, sem ser bojo, tá? E deixa eu mostrar pra vocês. Usei, gente, pra fazer essas peças aqui, eu usei fio Charme e o fio Princesa com dourado. Olha esse amarelo, gente. Com esse dourado. Ficou incrível a peça. Vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Usei o rosa. Esse daqui que é o... Deixa eu ver se tem o nome aqui. É o Turmalina. E esse daqui é o Pitaia. Esse daqui é o Canário, tá? Fio Charme. E a agulha que eu utilizei pra fazer minhas peças foi a agulha 2,5. Tanto com o fio Charme, quanto com a linha Princesa, eu usei a agulha 2,5. Porém, eu não gostei muito de trabalhar com o fio... Esse fio Princesa com a agulha 2,5. Eu recomendo usar a agulha 1,75. Pro ponto ficar mais fechadinho. Meu ponto não ficou muito fechadinho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou começar mostrando essa lindeza aqui. Vou pôr no manequim, tá? E vou postar lá no Instagram a foto na minha menina. Porque eu fiz pra minha filha, tá, minha gente? Mas já quero fazer um conjuntinho desse aqui pra deixar na minha pronta entrega. Porque ficou lindo. Pronto em videoaula. Não gravei aula, tá, minha gente? Eu me inspirei com umas fotozinhas que eu peguei lá no Peter. Então, assim, eu não fiz videoaula, tá? Eu não trabalho fazendo videoaula de vestuário. No momento, não. Porque eu sou praticamente aprendiz, tá, minha gente? Então, eu não vou estar inventando de gravar aula pra vocês. Porque eu já tentei fazer aula de roupa. Mas eu vejo que não é uma coisa que eu ainda tenho experiência. Então, eu vou ganhar experiência. Eu vou fazer umas produções. E aí, quem sabe, futuramente eu trago aula pra vocês, tá bom? De vestuário. Por enquanto, eu tô, né, tô me aperfeiçoando. Tô, né, inventando, reinventando. Eu sei fazer uma peça só olhando, sei. Mas, assim, em questão de tamanho, eu ainda me pergo, tá? Então, eu tenho que praticar pra depois vir ensinar, certo? Então, já digo logo, não tem aula. Se vocês quiserem fazer, aqui no YouTube tem muita aula, né? Muita gente grava aula de roupa, de cropped, de roupinha de criança. Mas, essas daqui eu não fiz, né, por aula de ninguém, não, tá? Então, deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu abrir aqui e vou falando, tá? Ó, eu fiz esse... Esse topzinho aqui. Coisa mais linda, gente, ó. Minha filha tem seis anos, tá? Aí, eu fiz do tamanho de seis anos. Eu fui fazendo, medindo nela. Tá? Então, eu usei aqui pra fazer esse topzinho, né? Que é o croppedzinho. Eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete florzinhas, tá? Ó, e nessa florzinha aqui eu usei a cor... Essa cor aqui, que é o turmalina e o amarelo, o canário. E nos demais aqui eu usei, ó, fui mesclando, né? Eu usei aqui o rosa, que é o... O nome desse rosa é o pitaya. E aqui eu mesclei, ó. Usei as mesmas cores aqui, mesclei aqui na parte de baixo. Na parte de baixo eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas de leque. Olha isso, como ficou linda, gente. Aqui eu usei um total de sete florzinhas. E aqui eu usei a carreirinha leque. Então, bem simplesinho, gente, ó. Bem simplesinho, tá? Pra quem sabe criar a peça, né, ó. Bem simplesinho. Eu gostei bastante. E pretendo, assim, gravar a aula dele? Pretendo. Porque eu achei ele fácil, prático. Então, assim, pra quem tem menina, né? Pra quem quer fazer pra vender. É uma ótima opção, tá? E aqui, minha gente. É... Eu coloquei aqui a aberturazinha com esse lacinho aqui, ó. Ó, fiz assim, tá vendo, ó? Que aqui pode regular. Caso a criança seja um pouquinho mais gordinha. Né, ó. Dá até pra regular. Aqui, esse croppedzinho aqui, ó. Acredito que dá pra criança de cinco a oito anos. Porque ele tem essa regulagem aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Coloquei a pérolazinha aqui na ponta pra dar um charme. Aqui nas alcinhas também é regulável, ó. Que é de amarrar. Então, eu fiz ele assim, bem práticozinho. Ele é bem simplesinho, gente. Mas ele é lindo, ó. Lindo, lindo. Vocês gostaram? Ó. Eu tô querendo fazer uma aula desse croppedzinho aqui pra vocês. Lá pro meu outro canal. Que é o canal Aula de Crochê by Fran Gomes. E quero fazer um vestidinho pra minha filha. Quando eu fizer, eu trago aqui pra compartilhar com vocês. Por enquanto, eu vou tá, depois, né? Gravando a aula do cropped pra vocês. Porque eu achei ele bem fácil. Tá? Só eu praticar mais um pouquinho. Vou fazer mais um pra deixar na minha pronta entrega. E aí, quem sabe, o próximo eu já faço gravando. Tá? Desse tamanho. Tá? Esse tamanho aqui é o tamanho seis anos. Que é o tamanho da minha filha. Ó. Lindo, gente. Eu achei uma gracinha. Uma gracinha. Então, vamos lá agora. E aí, gente. Eu fiz o croppedzinho. Eu ia fazer um shortinho pra Ana. Aí, depois, não. Não vou fazer, não. Que eu vou fazer shortinho pra Ana pra ela. Porque ela tinha um, mas já tá bem curto. Tá perdido, praticamente. Vocês acreditam, né? A mãe é crocheteira e a filha não tem roupa de crochê. Enfim. Ela tinha muito quando ela era pequena. Hoje, ela não tem mais. Ficou tudo perdido. Agora, eu tô começando a fazer novamente. E eu fiz a sainha, minha gente. A sainha ficou uma gracinha. Eu gostei bastante. Também coloquei aqui, ó. Na parte aqui, ó. Regular. Ó. De regular, né? Com regulagem. Que esse cordãozinho aqui pra regular. E na saia, gente. Eu medi que a minha filha usa a saia acima do umbigo, né? Então, aqui, eu coloquei a mesma quantidade Que eu coloquei aqui. Coloquei uma, duas, três, quatro. Cinco. Seis, sete. Ó. São sete. Uma. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete. São sete também. A mesma quantidade que eu utilizei aqui. Então, aqui, praticamente. Eu fiz aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Porém. Aqui atrás. Ó. Eu fiz duas carreirinhas pra depois fechar. Aqui. Fiz uma, duas. Não. Fiz. Aqui. Duas carreirinhas. Fiz uma, duas. Duas carreirinhas. Pra dar uma abertura pra deixar um pouquinho mais largo. Tá? Que aqui não tem a... O cadacinho, né? Não tem esse... Esse negócio aqui pra poder regular. Então, eu fiz uma aberturazinha aqui maior, né? Cresci um pouquinho. Fiz duas carreirinhas aqui no square. Indo e voltando. Pra poder unir na outra ponta. Então, a diferença foi essa do cropped. Tá? E fiz assim. E fiz aqui, gente, ó. As carreirinhas aqui na parte da saia. Mesclando. Eu ia fazer toda a rosinha. Ia fazer a mesclagem só aqui na ponta. Porém, meu rosa não ia dar. E eu não tenho outro aqui. No ateliê. Então, fiz assim. E aqui eu fiz, ó. Fiz uma carreirinha de pontinho, três pontos. Duas correntes, três pontos. Aqui, pegando aqui, ó. Nos leques. Pra poder fazer essas aberturazinhas. E aqui eu fiz leque. Ó, o mesmo jeito que eu fiz aqui. Que é dois pontos. Duas correntes, dois pontos. Os lequezinhos. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Quinze carreirinhas. Fui fazendo medindo a minha filha. Ficou assim no meio da coxa, tá? E dá pra fazer um vestido, minha gente. Com esse mesmo passo por passo aqui, ó. Dá pra fazer um vestido. É por isso que eu vou fazer um vestido. Vou fazer do jeito dessa sainha aqui. Vou fazer aqui, ó. Como se eu fosse fazer a saia. Vou fazer dessa mesma maneira, porém, eu vou descer até o tamanho, né? Que dá aí o tamanho de um vestido. Vai ser assim que eu vou fazer. E aqui eu vou pôr as alcinhas. Então, ó. Como que saem as inspirações, né? Fiz esse croppedzinho. Do croppedzinho saiu a inspiração da saia. A saia já deu, né? A inspirada aí pra fazer o vestido. E assim a gente vai trabalhando, minha gente. Vai fazendo uma peça, criando outra em cima daquela peça. E aí, me diga aí. Vocês gostaram desse conjuntinho? Esse conjuntinho aqui é pra criança de 6 anos, tá? Ó. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. É lá no meu Instagram. Vou postar fotinho na minha filha vestido nele. Então, se você não me segue no Instagram. O link do meu Instagram está na descrição. Então, me segue lá pra você estar me acompanhando, tá, minha gente? Então, é isso, gente. Aqui a saia, como eu falei pra vocês, né? Tem um cadacinho aqui, ó. Que coloca na parte da frente. Que amarra, regula, ó. Tá vendo? Dá até pra uma criança menor. Ó, como eu falei pra vocês. Que são reguláveis, né? Então, esse aqui é o conjuntinho que eu fiz pra minha filha. Pretendo fazer um pra deixar a minha pronta entrega. Pra vender. E pretendo, futuramente, gravar a aula pra vocês. Certo? Bora lá. Deixa eu ganhar experiência, né? A outra peça foi essa daqui. Que eu estou apaixonada, minha gente. Apaixonada. Ó. Esse croppedzinho. Aí, por onde você fez? Onde você inspirou? Gente, esse croppedzinho aqui. Se você pesquisar na internet. Cropped de crochê aparece milhares, né? Então, eu fiz o quê? Pesquisei. É... Somente a parte desse aqui que eu sei fazer, gente. Porque tem... É... Como é que fala, meu gente? Deixa eu ver. Tem o gráfico. Então, eu fiz pelo gráfico. Tá? E ficou assim, ó. Aqui eu fiz os pontos tombadinhos. Aquele ponto tombadinho, né? E aqui eu fiz, ó. Aquele pontinho. Que é vazadinho. Fechando, vazadinho. E aqui eu fiz o acabamento com... É... O ponto tombadinho. Assim você não dá nada, né? Mas quando coloca no maniquinho... Quando coloca na pessoa, fica perfeito, minha gente. E aqui, ó. Fiz aqui... As carreirinhas. E aí... Aqui a parte de amarrar eu deixei mais fininho. Tá? Que dá um nozinho mais legal. Ficou assim. Tá? Esse cropped aqui é um tamanho M. Tá? Ele veste aí 40 e... 42, 44. Então, é um tamanho M. Ó. Aí eu vou pôr, gente. Aqui eu não coloquei bojo. Deixei assim. Se eu vender a cliente e quiser... Não, que essa só com bojo. Eu coloco bojo. Tá? Mas eu vou tá forrando ele. Vou tá forrando ele com tecido normal. Vou até comprar o tecido. Caso a cliente queira com bojo, eu tiro, né? E coloco bojo. Mas eu vou deixar ele com forrinho normal. Pra tá vendendo aí com um preci maravilhoso, né? Fran, quanto que você vai vender? Eu fiz esse daqui, gente. Com fio Charme. Ó. Fio Charme. Rende bastante, viu? Fio Charme rende bastante. Você acha que vem pouco? Só vem 396 metros, mas rende bastante. Principalmente pra fazer cropped, biquíni, ele rende. E a peça fica bem... Bem bonita, ó. Tá vendo os pontos? Fica bem fechadinho. Esse cropped aqui, gente, eu vou vender ele sem o bojo. Só com forrinho mesmo de tecido, né? Vou vender ele por 70 reais. Tá? Eu nem sei, gente, se o preço tá bom. Mas, pra mim, compensou porque ele é fácil e rápido de fazer. Eu não achei que ele ia demorar, ele não é demorado. Rapidinho a gente faz. E gasta pouco também, tá? Então, pra mim, 70 reais tá bom. Então, esse aqui é o croppedzinho feito com a linha Charme. Agora, vamos para o próximo. Gente, esse aqui ficou lindo. Porém, eu achei ele um pouquinho áspero, sabe? Não sei se vai agradar. Esse aqui também eu vou forrar. Eu vou comprar o tecido também. Ó, como eu falei pra vocês, eu trabalhei com essa linha aqui. Que foi a linha Princesa com um fiozinho dourado. É uma linha amarela com dourado. E aí, eu usei a agulha 2,5. Porém, o ponto ficou um pouco aberto. Eu não gostei. Então, eu recomendo usar a agulha menor. E aí, minha gente, eu fiz também com o tamanho M. Tá? Fiz o tamanho M. Quero fazer tamanho P e tamanho G. Tem que ter esses tamanhos, né? E eu vou forrar também com o tecido. Tá? Esse daqui ficou bem parecido com aquele dali. Tá? Bem parecido. Só mudei aqui um pouquinho o bico. Tá? Até aqui foi a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui também eu mudei. Aqui coloquei esse picôzinho. Dei essa diferenciada. A alça eu fiz só ponto alto. Ponto alto, ponto alto. Ponto alto duas vezes. Ó, dois pontos. Três pontos. Ó, um, dois, três. Três pontos. Fui subindo, indo e voltando. Fiz assim. Ali, esse daqui foi. Eu fiz uma correntinha e voltei fazendo meio ponto. Meio ponto alto. Então, a diferença é assim. São detalhes que é diferente, tá? E sem contar que esse material aqui é outro, né? É o fio de polipropileno. Aqui eu fiz bem parecido também, ó. Tá vendo? E aqui eu fiz assim. Fiz um bico diferente. Inventei esse bico. Eu tinha feito só esse daqui e eu achei muito simples. Que foi só esse... Essa carreira de pontinho assim alto. Achei simples, aí eu resolvi fazer esse daqui. E ficou assim. Achei que ficou bem diferente. E é isso, gente. Tô inventando moda por aqui. Tô inventando moda, tá? E tô fazendo cropped. Vou fazer biquíni também. Vou depois ver ali umas inspiração, né? Pra eu fazer uns biquíni também. Vou ver se dá tempo de fazer aí pelo menos umas 10 peças, né? De cropped e uns 5 biquíni. Queria fazer saída de praia. Só que, gente, eu sou bem lerda em fazer roupa. Diferente, né? Do tapete. Que eu sou mais ágil. Eu acho que é o costume. Então, eu vou ver o que dá pra fazer. O que dá pra fazer, eu vou fazendo. Tá bom? E vou tá compartilhando aqui com vocês. Esse daqui, gente, eu achei ele... Bonito. Porém, eu achei ele mais simples do que esse daqui, ó. Pra vocês verem a diferença, assim. Mais simples é devido o pano, né? O pano não. Como é que chama? A linha. Tá? A linha. Essa aqui é bem macia. Essa aqui é um pouco áspera. Tá? E essa aqui eu vou vender por 70. Esse aqui eu vou colocar no valor de 60 reais. Deixa aí nos comentários se vocês acham que meus cropped tá barato, tá caro. Me diga aí vocês que fazem. Por quanto vocês vendem, minha gente. Porque os meus são simples. Vocês estão vendo, né? Eu ainda vou forrar, tá? Lembrando que eu vou forrar com tecidozinho. Que é aquele tecidozinho que é apropriado pra forro. Ou na rua comprar. Certo? Quando eu forrar, eu mostro pra vocês. Certo? Só a Rubina e a minha filha que eu não vou forrar. Que a criança não precisa forrar, não. Mas se a pessoa quiser, pode forrar também. Fica bonito, gente. Tá? Então, meus amores. Essa é a minha produção. Me deixa aí nos comentários. O que vocês acharam da minha produção. Se vocês gostaram. Deixa sugestão também. Né? De valor, quanto vocês vendem. Eu gosto também de saber o valor de vocês, viu, minha gente? A gente tá aqui pra inspirar vocês, né? Pra vocês terem noção de valor. De se basear nas peças. Mas a gente também gosta de saber, né? A gente nunca sabe tudo, né? Então, meus amores. Essa foi a minha produção. Eu achei uma gracinha, gente. Tô super empolgada pra fazer vestuário. É uma coisa que não é muito a minha área, né? Eu sou mais da parte de tapete. Essas coisas. Porém, eu tô querendo fazer, né? Vestuário. Porque eu acho que fica mais opção no ateliê da gente, né? Aí, é isso, gente. Deixa eu colocar aqui no manequim pra vocês verem como que fica, tá? Pra finalizar o vídeo, o vídeo vai ficar muito grande. Olha isso, meu povo! Aqui as minhas modelos, né? Minhas manequim. Olha, esse aqui como fica bonito, gente. Olha esse aqui. Esse aqui ficou mais... É... Mais simples, tá? Eu gostei mais com fio... Com fio Charme. Eu acho que eu vou fazer mais com fio Charme. E... Eu vou fazer outras opções, né? Eu falei com fio Wayne também. E olha aqui, o de criança. Olha como fica lindo, gente. Olha como ficou fofo. E aquele ali é o super luxuoso, né? Maravilhoso. Porque eu tô de olho nele, tá? Perfeito. Tá ali, dá falta arrematar ainda uns fiozinhos atrás. E é isso, gente. Olha aí como tá crescendo a minha produção. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo!